Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma atualização para vocês. E a atualização que eu vou trazer para vocês hoje é do meu vasinho de Sem Pervivam. Olha que lindo! Eu fiz um vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo o vídeo anterior, ou eu vou colocar também no final do vídeo um link para vocês irem para o vídeo anterior, de quando eu ganhei essa plantinha, que ela veio num vasinho bem pequenininho e eu havia dito no vídeo anterior que eu queria que meu vaso ficasse bem cheio, porque eu sempre via na internet os vasos dessa planta e eram normalmente vasos bem cheios, aqueles vasos lindos, e eu queria que o meu ficasse assim. Então eu tinha um conjunto de rosetas, e desse conjunto de rosetas eu abri, eu acredito que eu tinha quatro ou cinco rosetas, eu não me lembro bem agora. E na época que eu fiz o vídeo, estavam saindo assim, olha, você está vendo aqui onde que eu estou com o dedo? E eu havia, eu estava na dúvida se eram flores ou se eram novas mudinhas. E aí os meus inscritos maravilhosos, que são vocês, me disseram que eram novas mudas, e realmente eram novas mudas. Dessas novas mudas eu já fui colocando aqui, olha só, preenchendo mais o vaso, e já estão saindo outras mudas, olha que lindo. Então o meu vaso ele está bem cheinho, essa daqui era uma que já veio no vaso, né? Essa daqui também, elas se desenvolveram bem rápido. Algumas eu perdi, secaram, eu perdi, mas foi bem pouquinho mesmo, acho que foi umas duas cabecinhas. E olha como o meu vaso já está lindo. Eu, gente, meu marido fala que eu adoro reaproveitar vaso, né? Então eu tinha quebrado um galinho do meu colar de golfinho, e aí eu falei, eu vou plantar aqui, olha como ele já cresceu, o colar de golfinho. Eu tenho vídeo aí no canal também, olha, parecem golfinhos saltando, então eu coloquei aqui, ele está aqui, eu vou deixar porque ele não vai atrapalhar o meu vaso. E coloquei também duas mudinhas de cacto aqui, olha, três, quatro, deixa eu ver, quatro que se desprenderam de um cacto que eu tinha aqui, e eu deixei eles aqui. Eles estão bem molhadinhos porque eles ficam num lugar que pega bastante luz solar, local aberto, então esses dias está chovendo, então o vaso aqui é outro mudinha do cacto. Então eu fui aprontando, né? Fui colocando bastante plantinha no meu vaso. Aqui é outro cacto. Os cactos depois eu vou tirar, mas por enquanto não está atrapalhando, eu vou deixar. Olha só, gente, dessa rosetinha nova, olha, saindo outra mudinha. Olha só essas rosetas como estão cheios de mudas, olha. Está ficando lindo o meu vaso, né? Vai ficar bem cheio mesmo, olha só. Só de sem pervivam tem essa, cabeça essa, 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 olha só. E olha esse aglomerado que está aqui, olha, que lindo. Olha só aqui, já sai de uma mudinha, já está bem maior. Então o vaso está bem bacana, eu queria mostrar para vocês, gente. É super fácil de cuidar. Tive o cuidado da terra bem drenada. Vocês podem ver que é uma terra que está, olha, apesar dela estar molhadinha, está úmida, mas olha só, a terra não está embatumada. É uma terra bem drenada, uma terra adubada. Olha só, se eu fizer assim, olha, a terra está bem soltinha mesmo, mesmo molhadinha, olha, ela não fica embatumadinha, está vendo? Então é uma terra bastante drenada, toma bastante horas de luz solar por dia. Ela é uma planta bem resistente a ataques de praga, ela estava próximo a um lugar aqui que estava cheio de coxonilha e vieram até umas coxonilhazinhas nela que eu tirei manualmente, mas não ficaram, elas não resistiram aqui. Quer dizer, eu tirei umas duas coxonilhas e ela não pegou coxonilha, então ela é bastante resistente a pragas e ela se desenvolve bem legal mesmo, olha só, está desenvolvendo bem rápido, né? Olha que bacana, gente. Então é isso daí, eu queria trazer a atualização para vocês. Tem uma inscrita queridíssima no meu canal, que no vídeo anterior ela disse, eu perguntei o nome e ela falou para mim que é a Rúbia Estevam, falou que é a Sempervivo Globifero. E eu fui procurar, eu acredito que é esse nome mesmo. Eu tenho uma outra inscrita queridíssima também, que falou para mim, a Sandra Crochet, que falou para mim que é a Sempervivo Magnífico, né? Eu fui verificar a Sandra Magnífico e ela é mais avermelhada, eu achei que não é muito parecida com essa não. Então eu acabei, acredito que seja essa Globifero. Ela disse que tem uma também, aí se você ver o vídeo, Sandra, manda para mim lá no Instagram a foto da sua, para a gente ver, consultar. Às vezes a sua é a Globifero, às vezes você quer dizer para mim que a sua era da Magnífico, né? Então, e é isso daí, gente. Eu agradeço o carinho de vocês que estão sempre me ajudando e queria trazer a atualização. Meu vasinho, ó, está ficando grande, hein? O que vocês acham? Logo, logo vai estar bem cheio. Conforme for crescendo mais, aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Era só para trazer a atualização para vocês verem. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Compartilha bastante, tá bom? Na rede social de vocês. Curte o vídeo. Olha o colar de golfinho. Se vocês ouviram, tem o vídeo do colar de golfinho aí também. Vou colocar na descrição, porque já tem bastante vídeo, porque é difícil de achar, né? Vou colocar na descrição do vídeo, o vídeo do colar de golfinho para vocês verem. Meu vaso lindo. E o do início do primeiro vaso desse, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.